Olá meus amores, tudo bom? Vim aqui sem maquiagem nenhuma, só pra dar um recadinho rápido pra vocês Muita gente percebeu que eu sumi Nas duas semanas pra cá, né? Não postei nenhum vídeo, não apareci nenhum tipo de rede social, enfim Deixa eu explicar pra vocês o que tá acontecendo rapidinho Porque eu não tenho tempo, não tenho onde editar vídeo, enfim O que aconteceu é o seguinte O meu notebook pifou Na verdade não foi bem o notebook, foi o HD Cadê? 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 Cadê aqui, ó? Esse aqui, esse aparelhinho aqui, hein? Esse Essa peça queimou, então até eu comprar outro Outra peça dessa vai demorar um pouco até chegar E até o almoço instalar vai demorar um pouco Por isso eu não vou dar um prazo Vou estipular um prazo pra dizer Olha gente, daqui a 30 dias eu vou voltar a postar vídeo Não, não vou fazer isso Porque pode demorar mais do que 30 dias Ou pode demorar menos Então eu vou ficar sem postar nenhum vídeo Durante esse tempo Peço a compreensão de vocês E peço desculpas desde já Mas eu não estava esperando que isso fosse acontecer Na verdade ninguém espera que a desgraça aconteça, né? Enfim Mas é isso Conto com a compreensão de vocês mais uma vez Não me abandonem Por favor, não desistam de mim Mas é isso Grande beijo E até o nosso próximo vídeo Espero E seja muito em breve Tchau, tchau Tchau